Você já se perguntou como os animais conseguem alcançar o topo das árvores mais altas? Ou como uma simples ideia pode se transformar em uma aventura divertida e educativa para os pequenos? No vídeo de hoje, vamos explorar uma história encantadora que nos leva ao topo. Literalmente prepare-se para mergulhar nas páginas do adorável livro infantil, bem lá no alto de Susan Strasser. Uma obra que, com simplicidade e charme, nos ensina sobre perseverança, cooperação e as delícias de ser criança. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Bem lá no alto é uma história cativante que segue um grupo de animais determinados a alcançar um delicioso bolo que está no topo de uma árvore. Cada página do livro é uma nova tentativa dos animais para conseguirem sua tão desejada recompensa. E cada tentativa é mais criativa e divertida que a anterior. Os personagens são os grandes destaques desta narrativa. Cada animal traz consigo uma personalidade única e uma abordagem diferente para resolver o problema. Temos o elefante robusto, o urso esperto, a cabra saltitante e muitos outros amigos da floresta que se juntam nessa missão. A autora Susanne Strasser consegue, com poucas palavras e ilustrações vibrantes, dar vida e carisma a cada um desses personagens. As ilustrações são um capítulo à parte. Susanne Strasser utiliza cores vivas e traços simples para criar cenas encantadoras que capturam a atenção das crianças. As páginas são preenchidas com detalhes que incentivam os pequenos leitores a observar cada cantinho do livro, descobrindo novos elementos a cada leitura. A repetição visual e a progressão na altura da pilha de animais ajudam a construir a expectativa e a diversão da história. A narrativa de bem lá no alto é simples, mas rica em ensinamentos. O livro aborda temas importantes como a perseverança a cada animal tenta de novo e de novo, sem desistir, até alcançar seu objetivo. A cooperação também é um ponto central, mostrando que, quando trabalhamos juntos, podemos alcançar alturas inimagináveis. Além disso, o livro explora a alegria de compartilhar e a celebração das pequenas vitórias, tornando uma leitura perfeita para crianças em fase de desenvolvimento. O ritmo do livro é rápido e envolvente, com frases curtas e repetitivas que facilitam a compreensão e memorização para os pequenos leitores. A estrutura cumulativa, onde cada tentativa dos animais se soma à anterior, cria um efeito crescente de expectativa e entusiasmo. É uma leitura dinâmica que mantém as crianças atentas e animadas do começo ao fim. Bem lá no alto é uma obra-prima da literatura infantil, que combina uma narrativa encantadora com ilustrações cativantes. É o tipo de livro que os pais adoram ler para seus filhos, não apenas pela diversão que proporciona, mas também pelas valiosas lições que ensina. Se você está em busca de uma leitura que entretém e educa, bem lá no alto é uma escolha perfeita. E aí ficou curioso para saber se os animais conseguiram alcançar o bolo? Não perca tempo e adicione bem lá no alto a sua coleção. Essa é uma aventura que promete muita diversão e aprendizado para os pequenos leitores. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho